Isso aqui foi o sonho de muita gente na infância. Tinha gente aí que, inclusive, ligava direto pro 4002-8922 pra tentar participar dela. Muitas vezes de forma escondida pros pais não saberem. Vai, confessa, você também já quis rodar a roleta do Bom Dia e Companhia. E hoje eu vou realizar esse meu sonho. Finalmente chegou a hora dos humilhados serem exaltados. E eu ganhei o título de Presidente da República. E agora você também poderá se eleger ao cargo mais importante do país com o novo Ordem e Progresso. Um jogo de cartas muito divertido, onde seu objetivo é criar as propostas mais malucas e engraçadas e convencer os outros de que você deverá ser eleito como presidente. O jogo funciona mais ou menos assim. A cada rodada, os jogadores se dividem entre candidatos e eleitores. Onde os candidatos terão, primeiro, que usar as cartas que tiver na mão pra formular as propostas mais criativas e engraçadas. Vale frisar que são cartas com personagens da nossa cultura e os memes mais engraçados da internet. E depois utilizar o seu momento de réplica pra combinar mais cartas e colocar um dos seus oponentes contra a parede. E ao fim do debate, caberá aos eleitores votarem no candidato mais convincente e decidir o novo presidente. Bem legal, né? E eu achei super criativo. É bom destacar que esse jogo está disponível através de um financiamento coletivo no Catarse. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você conhecer melhor, apoiar e garantir o seu. E agora nós vamos voltar lá pro dia 1º de abril de 2022. O dia em que nós fomos surpreendidos com uma péssima notícia. Uma notícia que mais parecia uma brincadeira de mau gosto de 1º de abril. Após quase 30 anos, aquele seria o último dia de exibição do programa Bom Dia e Companhia. O programa infantil mais longevo do nosso país. que pegou pelo menos umas 3 gerações de crianças em todo o seu período de existência. Levado pela primeira vez ao ar no dia 3 de agosto de 1993, o Bom Dia, que era como o público chamava carinhosamente, passou por diversas fases ao longo dos seus quase 7.500 programas. Algumas muito boas, como a Era da Eliana e do Melocoton, da Jaqueline e os Bananas de Pijama, do Yuji a Priscila e a Roleta do Playstation, e a da Maisa, a menina prodígio. Algumas fases que acabaram sendo esquecidas, e outras que a gente queria esquecer, que no caso, foi o fim decadente do programa, que houveram as maiores polêmicas de toda a sua história, como o apresentador humilhando a equipe de produção ao vivo pra todo mundo assistir, e até mesmo parando a Roleta do programa com a mão pro participante ganhar um prêmio menor do que ele deveria. Realmente um final muito triste, né, pra um programa amado por muitas crianças, e principalmente pelos adultos que cresceram assistindo. Mais animação, meu querido! Porém, cá entre nós, um final decadente já era algo que estava premeditado há muito tempo. Uma hora ou outra, isso com certeza iria acontecer. E a verdade é que durante toda a sua história, o Bom Dia Companhia esteve cercado de muitas polêmicas, mesmo nas suas melhores eras. Pra você ter uma ideia, os bastidores desse programa nunca foram aquela alegria toda mostrada pelos apresentadores em frente às câmeras. De boatos de uma apresentadora loira jogando um secador na outra no camarim, quando descobriu que iria ser substituída. De puxada de tapetes pra favorecer apresentadores agenciados por um grande astro da casa. Até um bizarro caso do patrão demitindo seus funcionários pro Brasil todo assistir. Pois é, não foi só na fase da Silvia Bravanel que houveram polêmicas nesse programa, não. E nesse vídeo eu vou mostrar melhor pra vocês esses e vários outros casos bizarros que aconteceram no Bom Dia Companhia. E antes de ir pra sua casa com a pititica da macho urso, eu queria pedir autorização pra essas pessoinhas aí que adoram cuidar da minha vida. Se eu vou poder viajar no carnaval, posso, gente? Por favor, deixa, vai, deixa. Ah, deixa, vai, deixa, deixa, deixa. Adoro isso. Agora eu vou pra sua casa com a pititica da macho e a gigante do urso! Bom, pessoal, a história do Bom Dia Companhia começa lá no comecinho dos anos 90, na época em que a Xuxa, uma apresentadora infantil que fazia às vezes de Barbie humana, era o nome feminino mais popular do Brasil, e onde todas as outras emissoras tentavam criar uma cópia dela. A tal era das apresentadoras loiras na TV. O Silvio Santos foi um dos que mais tentou criar a sua própria versão da Xuxa, começando com uma versão morena, a crentelha Mara Maravilha, uma versão masculina, o Sérgio Malandro, e uma até que bem parecida, que foi uma tal de Mariane, que curiosamente foi despedida porque cortou o cabelo bem curtinho sem aprovação do Silvio. E foi numa dessas de tentar achar a nova Xuxa, que em 1991 o dono do SBT acabou encontrando uma jovenzinha chamada Eliana. A garota que tinha 18 anos na época já era uma figura conhecida dos programas do patrão. Ela fazia parte de um grupo musical chamado As Patotinhas, e costumava marcar presença, principalmente no game show Qual é a Música, que o Silvio Santos apresentava aos domingos. Loirinha, olhos claros, bonitinha na câmera, a Eliana obviamente era um rosto extremamente vendável naquela época. Não é à toa que poucos anos depois, ela conseguiu se tornar a maior vendedora de brinquedos do país, dando seu nome para produtos icônicos, como a maquininha de sorvete, de chocolate, de raspadinha, pipoqueira, e várias coisas do tipo. O que ela precisava era apenas uma chance para mostrar isso. E foi isso que o Silvio fez em agosto de 1991, quando ele a colocou para apresentar o programa Festolândia, um programa nos moldes de como era o da Xuxa, com crianças na plateia, brincadeiras e muitos desenhos animados. Porém, o que ela tinha de simpática não tinha de experiência. E esse programa aí foi um fracasso. Ele ficou apenas três meses no ar e depois foi cancelado. E esse seria o fim da apresentadora Eliana, e o bom de companhia nunca poderia ter existido, se ela não tivesse implorado ao Silvio mais uma chance, que ele deu, mas de uma forma bem limitada. Ele a colocou para apresentar a sessão desenho, onde ela apenas aparecia da metade para cima do corpo num fundo verde, chamando os desenhos que seriam exibidos. Bom, quais as chances disso dar certo, né? Mas, por incrível que pareça, mesmo com toda essa limitação, ela conseguiu se destacar. E como apenas a parte de cima do seu corpo aparecia, ela teve a brilhante ideia de dançar uma música apenas com os dedos. Nascia assim a música dos dedinhos, que se tornou um enorme sucesso, e colocou todos os holofotes sobre a sua intérprete, a Eliana. Ao ponto que, já em 1992, o Silvio liberou para ela mais investimentos. O diretor Nilson Travesso, que havia acabado de chegar no SBT para fazer novelas, se encantou com a forma que aquela loirinha conseguia se destacar chamando os desenhos, mesmo na frente de uma tela azul, e decidiu se juntar a ela para criar um novo projeto, um projeto que estivesse à sua altura. E foi assim que, em 1993, surgiu o Bom Dia e Companhia, um programa infantil que era bem diferente de tudo que estava sendo feito até então. Vale lembrar que, nessa época, os moldes dos programas infantis eram o da Xuxa, um programa de auditório com várias crianças na plateia, que misturava brincadeiras no palco com apresentações de cantores. Já o programa, desenvolvido pelo Newton e pela Eliana, nasceu como o oposto disso. O Bom Dia era um programa mais educativo, que misturava esquetes, onde personagens interpretados pela apresentadora ensinavam coisas práticas às crianças, com matérias sobre animais e até mesmo artesanato com produtos recicláveis. Não é à toa que, em pouco tempo, o Bom Dia e Companhia se destacou muito entre público. Já um outro fator que ajudou muito no seu sucesso foi a não sexualização da apresentadora. Diferente da Xuxa, que era um símbolo sexy para os altinhos, a Eliana vestia macacões e roupas que geralmente a cobriam dos pés à cabeça. E cabeça, literalmente, né? Já que ela tinha justamente como marca registrada um chapéuzinho. E isso acabou sendo um fator muito positivo para ela, porque em pouquíssimo tempo ela também conseguiu se tornar a apresentadora queridinha do mercado. Os pais preferiam ela do que as outras que eram mais sexualizadas. Não é à toa que, em 1997, a Eliana já havia se tornado a terceira maior vendedora de brinquedos do país, só perdendo para a Xuxa e para o Gugu. E vendo todo esse sucesso, o Silvio Santos decidiu fazer a primeira alteração no seu programa, que foi rebatizá-lo com o nome da apresentadora. Afinal, ela merecia, né? E o bonde e companhia se tornou, então, o Eliana e companhia. Bom, uma coisa legal para a gente falar é que durante esses primeiros anos com a Eliana, o cenário do programa era a representação de uma casa, onde cada cômodo servia para um quadro diferente. Havia a cozinha, onde ela recebia convidados para o café da manhã, um escritório, onde eram feitos artesanatos com produtos recicláveis, e até um quintal, onde eram feitas matérias com os animais. Outra coisa que se destacava bastante nessa época eram os fantoches com que ela interagia, começando com o computador Flitz, que acompanhava em alguns quadros, a minhoca bizuca e a boneca de lata recicleia, que falavam sobre ecologia e recursos materiais, e o maior de todos, que era o Melocoton, o grande alívio cômico do programa, e que fez tanto sucesso que em pouco tempo cresceu de tamanho, e até mesmo ganhou seu próprio cenário dentro da casa. Em um programa especial, a Eliana conheceu o porão, onde era o mundo do Melocoton. Mas enfim, até aí, tudo ainda estava indo muito bem, a audiência era boa, a venda de produtos também, e parecia que esse formato ainda era render muito para eles. Porém, devido ao sucesso da apresentadora, outras emissoras acabaram se interessando por ela. Segundo o jornal Folha de Londrina, de setembro de 1998, nesse ano, a Eliana recebeu duas propostas de emissoras diferentes. Uma da Globo, que cria ela para um programa aos sábados de manhã, e outra da Record, que havia prometido um programa diário, e um semanal aos domingos. Por ser muito profissional, ela conversou com o Silvio sobre a possibilidade de aceitar as propostas, e ele falou que era ela que deveria decidir. Só que vocês sabem, né, o Silvio é um cara calejado e visionário, e nesse momento aí, ele já começou a mexer os pauzinhos, porque sabia que Eliana poderia o abandonar. Nessa época, existia um programa no SBT chamado Fantasia, onde várias garotas, na faixa dos 15 aos 18 anos de idade, faziam brincadeiras com os telespectadores através do telefone. E dentre essas meninas, havia uma loirinha que já tinha se tornado a queridinha dele, a Jaqueline Petkovic, a apresentadora com jeitinho meigo de criança, e que o patrão tornou a sua próxima aposta. Em segredo, ele colocou ela pra gravar pilotos no cenário da Eliana, e quando a equipe de produção viu ela lá no programa, eles não gostaram nada disso. Pra eles, a Jaqueline tava querendo puxar o tapete da Eliana. Em algumas entrevistas, a Jaqueline falou que quando chegou pra gravar os pilotos, os produtores, em forma de protesto, foram saindo um a um do estúdio. Eles estavam a acusando de tentar tomar o lugar da atual apresentadora, e no final só sobrou ela, um câmera, e um iluminador lá no local da gravação. Bizarro, né? E o pior é o que vem depois. Depois desses testes, o Silvio decidiu que a Jaqueline e a Eliana deveriam apresentar o programa juntas, o que segundo boatos, gerou uma revolta na Eliana, que quebrou tudo no camarim, assim que ficou sabendo da notícia. E até mesmo jogou um secador em direção à Jaqueline. Então, isso são só boatos, né? Se acontecer o mesmo, não tem como a gente saber. Recentemente, a Jaqueline, em algumas entrevistas, disse que o caso do secador é falso, mas que o do camarim pode sim ter acontecido. Vocês gravaram o programa juntos? Não. Era pra ser. Mas não, não teve nada de secador, não. Não? Não. Você não passou, você não ficou sabendo do camarim quebrado também. Talvez. 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 Bom, e depois disso, não tinha mais saída, né? A Eliana decidiu sair do SBT e aceitar uma das duas propostas, que no caso foi a da Record, nascendo assim o programa Eliana e Alegria. Já a Jaqueline realmente ficou no lugar dela. O programa voltou a se chamar Bom Dia e Companhia, e os cenários e até mesmo Melocoton foram mantidos, o que gerou uma revolta na Eliana. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, de setembro de 1998, ela esbravejou falando que a Jaqueline estava copiando, que o Bom Dia e Companhia foi criado por ela, e que o público sabia que ela estava tentando a imitar. A pobre da Jaque, meu. Opa! 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 Calma, calma, calma! Volta, volta! Volta, volta! Aí, calma, pro outro lado! Par, 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 par! Mas, apesar das várias críticas de especialistas, e sim, a Jaqueline foi comida viva pelos jornalistas, vai ver a Eliana escrevendo as matérias, o Bom Dia e Companhia foi muito bem durante seu comando. Essa foi a época que bombou nele o desenho dos bananas de pijama, e aos poucos o programa foi sendo modificado pra combinar mais com ela, com a saída do Melocoton e a chegada de novos integrantes, como a Michelle, uma menininha que era tipo uma assistente de palco dela, e os bonecos Googie, um ETzinho azul, e vários outros que foram entrando e saindo com o passar do tempo. Até que chegamos no ano de 2003, dez anos depois da criação desse programa, onde após cinco anos no ar, a Jaqueline simplesmente chegou pra gravar o programa num dia, e foi recebida com uma carta de demissão. O SBT estava passando por uma grande crise financeira na época, e pro pessoal da direção, a audiência do programa não era por causa dela, e sim pelos desenhos. Então, pra que pagar um alto salário pra alguém, eles podiam colocar outra pessoa recebendo menos, e ter os mesmos resultados? E assim, em outubro de 2003, o SBT fez testes com algumas crianças, e dentre elas se destacaram uma menina chamada Jéssica, e um garoto chamado Cauê, nomes já conhecidos por terem estrelado alguns comerciais e propagandas. E eles meio que ficavam contando historinhas, e dançando entre um desenho e outro. Essa aí é a era menos lembrada do Bondi e Companhia. Jéssica, fala pro pessoal de casa, que é super fácil ganhar as historinhas do baú. Pessoal, é muito fácil. Então, pessoal, obrigado pela companhia. Um beijãozão e tchau. Mas, até que essa era com a Jéssica e com Cauê durou um tempinho. O formato com eles foi até julho de 2005. E é aí também que entra uma das polêmicas mais bizarras da história do Bondi e Companhia, que é o motivo da demissão dessas duas crianças. Então, em 2005, o SBT fez um reality show com cantores mirins, chamado Código Fama, no qual a vencedora foi a Priscila Alcântara, e se eu não me engano, o Yudi ficou em segundo lugar. E depois disso, eles dois começaram a ser agenciados pelo Celso Portioli, que era o apresentador desse reality. E segundo o que a Jéssica revelou alguns anos atrás no seu Instagram, foi o Celso que puxou o tapete dela e do Cauê do programa. Ela escreveu que o apresentador foi até o Silvio Santos e disse Olha, a Jéssica e o Cauê estão grandes. Substitui eles por esses, no caso a Priscila e o Yudi, que são menorzinhos. Bom, o SBT negou que isso aconteceu, mas vai saber, né? Enfim, mas é assim que em agosto de 2005, se iniciou a melhor fase do Bondi e Companhia. A fase das brincadeiras por telefone, da roleta e do Playstation, e que com certeza era a mais lembrada por todos, né? Alô! Alô! Quem? Fala! Henrique! Oi Henrique, tudo bom? Tudo! Henrique, quantos anos você tem? Sete! Sete aninhos? De onde você fala? São Paulo! São Paulo, capital! Me diz aí, você tá achando o Bondi e Companhia legal ou demais? Legal! Legal? Legal! Você não acha que tá demais, não? Não! Os melhores desenhos também são desse período, já que foi aí que chegaram o Super Choque, X-Men Evolution, Naruto, Ben 10 e Clube das Winx. E o que era bom ficou ainda melhor a partir de 2010, quando a Maisa, que até então só apresentava o Sábado Animado, foi remanejada pra alguns dias da semana, pra fazer um rodízio com o Yudi e a Priscila. Azul, amarela ou rosa? Rosa! Rosa, João! João é a rosa ou é a velha? É, rosa! Tá bom, querido! Onde ela ficou até 2012, quando foi remanejada pra fazer a novela Carrossel. E foi também em 2012 que ocorreu mais uma bizarrice envolvendo o Bondi e Companhia. Foi no Troféu Imprensa desse ano, quando os atuais apresentadores foram receber o troféu de melhor programa infantil, pelo segundo ano consecutivo, que o Silvio soltou uma pérola no final das suas participações. Ele disse que a partir daquele momento, os dois estavam demitidos. Pois é, todo mundo riu na hora, achou que ele estava brincando, mas ele estava falando sério. E a partir de 2013, se iniciou um revezamento de apresentação. Revezamento que durou pouco tempo, e logo as crianças Ana Júlia e Matheus Ueta se tornaram os apresentadores oficiais. Pelo menos até a metade de 2015, quando eles foram impedidos de trabalhar devido a uma determinação judicial. Trabalho infantil, né? E a partir de julho desse ano, o programa começou a ser apresentado pela Silvia Bravanel, uma das filhas do Silvio Santos, e que já trabalhava por trás das câmeras na direção do programa. E dessa aí eu nem preciso falar, né? Era uma gafe atrás da outra. Já saíram notícias dizendo que ela se atrasava pra gravar o programa, que ela ia pras baladas na noite anterior, e simplesmente faltava no dia seguinte e não avisava ninguém, deixando o pessoal da produção esperando, que, aliás, foi o motivo dela constranger os funcionários ao vivo, os questionando em frente às câmeras se aquela notícia era verdade ou não. Você sabia que não ia ter programa segunda-feira? Você sabia? E você sabia? Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só pra saber, um beijo pra vocês. Sem falar, no dia que ela parou a roleta de propósito, pro participante do quadro receber um prêmio menor. Um dos momentos mais marcantes dessa fase dela, eu acho que foi quando ela desceu com uma corda com umas asas de borboleta. Mano, eu ri muito daquilo. Bom, mas independente da apresentadora, o fato é que com o tempo, a qualidade dos desenhos animados que eram exibidos no programa começou a decair. O auge mesmo foi no começo dos anos 2000, quando o SBT tinha um contrato com a Warner. Porém, com o fim da parceria, os desenhos foram ficando cada vez piores, chegando até mesmo ao cúmulo deles exibirem uma série produzida nos anos 20, a série Os Garotinhos. Um verdadeiro mofo. O bonde e companhia, infelizmente, se é o doar agonizando em todos os sentidos. E nem de longe lembrava os tempos áureos. O programa não era nem uma sombra da época da Eliana, ou da Priscila e do Yudi. Alô! Alô? Alô? Eu não quero. Ela disse que eu não quero. Ai, tudo bem. Meu Deus, eu amo. Mas e aí, você sabia de todas essas polêmicas por trás do bonde e companhia? E qual delas você achou a mais bizarra? E de todas as fases, qual foi a sua preferida? Ah, e não esqueçam de comentar o desenho mais marcante que passou por lá, hein? E a gente se vê numa próxima. Gostou, Bernardo? Não gostei, ó. Ah, tudo bem. Beijão, tchau. Tchau.